Pessoal, boa tarde, bem-vindo a mais um vídeo aí, Rafael Moraes trocou vocês, hoje com o André aí, ó, já vai, foi terceirinho, né? Então, galera, aqui, ó, a gente vai fazer, vai abordar um tema agora de, tem que reduzir segunda na curva? Posso fazer em terceira? O André acabou de perguntar isso agora há pouco ali, e a gente vai fazer umas simuladas aí, umas simulações do que acontece se você tentar virar em terceira, né? O André, a gente tem que dar uma segurada nele, porque o pé dele é pesado, galera, o pézinho do André é ligeiro no acelerador, então, eu tenho que ficar dando aquela, ô André, atira um pouquinho, né? Então, é o seguinte, vai lá André, dá uma aceleradinha aí, vou em terceira, vamos lá, vamos virar a próxima esquerda, e eu vou pedir pra você virar em terceira, você vai tirar o pé, né? Seta, posiciona, paralelo, é central, tira o pé, deixa o carro perder bastante, vamos fazer essa conversão de terceira pra ver o que acontece, posicionou, virou, ó, já tá falhando, o que que aconteceu, né? O primeiro sinal que deu aqui pro André, galera, foi que o carro começou a tremer, vamos virar a esquerda, começou a tremer, ali era subida, né? Era uma subidinha, daí já ia virar uma descidinha, né, André? O que que aconteceu ali? Começou a tripidar, o carro tava em terceira, a velocidade tava compatível pra segunda, então, galera, não devemos virar de terceira no exame prático, no dia a dia, beleza, tá? Olha lá, segunda, e já já você solta a terceirinha, vai soltar a terceira. Agora, vou deixar o André fazer de terceira marcha na descida, ó, vamos ver o que que vai acontecer. Ó, o que que vai acontecer na descida se tentar virar de terceira? O que que aconteceu aí, André? O carro embalou, né? O carro disparou, e agora aqui ele acabou de virar de terceira de novo, ó, e a hora que ele acelerar aqui, ó, tamo na subida, o que acontece? O carro tá sem força, né? Sim, o carro tá fraco. Tá fraco, o carro tá fraco, porque perdeu a força, não baixou a marcha, agora a gente vai fazer aquela conversão que ele fez ali de novo, ó, só que a gente vai fazer de segunda agora, tá, André? Certo, então, é, seta, tira o pé, velocidade pra segunda é mais ou menos 20 por hora, então faz o carro perder, se precisar frear, freia, se não precisar, só tira o pé do acelerador. Isso, reduziu a segundinha, ó, olha lá, ele chegou pra curva, o carrinho respondeu tranquilo, né? Só tem que tomar cuidado com isso aqui, ó, aconteceu aquela hora e aconteceu agora de novo. O carro foi pra cima da faixa, vamos virar à esquerda. O carro foi pra cima da faixa de divisão, invasão de contramão, é falta eliminatória, tá, galera? E invasão, vamos ver aqui se o André invadiu, ó, o André deu uma bliscada na faixa de retenção aqui, ó, então isso aí também é eliminatória, tá? Então, nós vamos falar aí das conversões erradas de terceira marcha e vamos falar de invasão de contramão também, tá? Porque quando você é de errado com o André aqui, a gente vai falando, tá, pessoal? Então, com o André nessas tentativas de fazer a curva em terceira, não dá bom, né, André? Então agora, vai de boa, a gente vai fazer essa curva aqui que a gente fez em terceira, ó, de segunda agora, e tem que ser controlando no freio ainda, não pode deixar o carro solto. Tem que vir controlando um pouquinho no freio, agora já liberou o freio, que já tá no reto e agora vai começar a subir. Então vai começar a subir e vai fazer o quê? Vai acelerar o carro, acelerar até uns 30 por hora e vai soltar a terceirinha aí, ó, beleza? O carro de terceira desenvolveu bem e tá subindo de boa, né, André? De boa. Vamos fazer mais uma vez essa curvinha aí, ver se vai fazer ela certinha agora. Tira o pé, só de tirar o pé na subida, galera, o carro já vai perdendo sozinho, ó, já vai tirando mais, deixa ele perder, 20 por hora, se você precisar, tem que dar o freio, segunda marcha. Olha lá, tá vendo? Ó, o carro entra lá, galera, ó, de novo foi pra contramão. Então, quando você vira de terceira, você vai descontrolar o carro, vamos virar direita agora, ao invés de esquerda, vamos virar direita. Fecha o cantinho, né, conversão à direita, para total antes da branca, né? Sempre respeitar a faixa de retenção, galera, que isso aí já faltou na eliminatória, tá? Parou o carro, faz o quê, André? Põe em primeira. Isso, põe em primeira. Então, galera, o que a gente tava falando ali, ó, solta de boa aí. Tava falando, então, da invasão, né, que a curva em terceira, o que acontece? Você vai descontrolar o carro com mais facilidade, né? Quem tá acostumado faz de boa no dia a dia, tá? Mas, pra exame prático, não serve a curva em terceira, tá? Justamente por isso. Você vai descontrolar o carro, vai se perder na conversão. Se for subido, o carro vai estar sem força. O carro vai começar a dar uns tranquinhos. É sinal já que tem que reduzir a segunda. E se for descido, o carro vai entrar mais rápido. Ele vai disparar na curva. E daí vai dar ruim. Você não vai conseguir fazer uma curvinha com segurança. Seu examinador já vai ficar com medo. Pode pisar no freio. E já era, tá? Põe em terceirinha. Ó, essa curva aqui a gente vai fazer de terceira. Tira o pé. Dá uma freadinha, só pra ver o que vai acontecer. Isso, tira o pé. Agora vai acelerando. O que aconteceu com o carro aí? Já tremido de novo. É do segundo, que ele já tá totalmente sem força, quase querendo apagar. Ó, então aqui, galera, o carro entrou... Eu pedi pra ele virar de terceira, pra gente ver o que aconteceu. Caiu velocidade, a marcha tava de terceira, tava em vinte, quase pra quinze. O carro começou a tremer um monte, né? Tremeu um monte, quase querendo morrer. Ali é hora de se engatar a segunda urgente. Se você bobear, ele não vai nem em segunda mais. Ali, o que aconteceu agora que você foi em segunda? Ele quase morreu. Quase morreu ainda, tava sem força, né? Vira direito. Então, nessa hora, pessoal, você tem que perceber na hora o erro que você cometeu e tentar corrigir. Porque se você não corrigir, vai piorar a situação, né? O carro vai começar a tremer, tremer, tremer. E se você não põe a marcha que ele tá querendo ali, que é segunda ou primeira, ele vai apagar. E se apagar, já era. Final de exame pra você aí, tá? Ó, tira de boa, né? Aí, saídinha na descida aqui. Então, tô treinando com o André aqui nesse bairro tranquilo aí, ó. Segundinha. Ó, o pezinho do André é pesado, hein, gente? Foi quase cinco mil giros agora pra puxar a segunda. Já solta a terceira. Já solta a terceira e vai com o pé no freio. Porque o carro já tá em quarenta por hora, a via é de quarenta. Então, na descida, galera, o pé tem que ser leve, né? Você não vai colocar a mesma proporção de aceleração que você põe na subida, tá? Tem que colocar menos, porque o carro ele ganha, né? Ele vai ganhando sozinho e mais rápido ainda. Então, aqui tem que dar uma setinha, passar um pouquinho mais longe do carro, né? Final de rua, vamos fazer uma redução de terceira pra segunda. Então, o primeiro passo é frear o carro, André. Freia. Até vinte. Tem que cravar vinte lá no velocírito lá, ó. Aí. Segunda. Vai soltando o freio, vai soltando a embreagem. Dependendo da situação, tem que continuar com o pé no freio, tá, galera? Porque aqui ele vai embalar de novo. Não precisa dar seta aqui, André, porque aqui é a continuação da via. Aí a curva direita, galera, é bem fechadinha, ó. Tem que acompanhar bem a sua direita, ó. E vou pedir pro André fazer uma estacionadinha pra gente. Vamos estacionar. André, seta direita. Então, meinho do carro. Vai alinhar paralelo ao meio fio. Só que aqui o André entrou bem pra frente e a traseira ficou um pouquinho longe. Faltou o quê? Quando você colocar aquele bracinho lá em cima da canaleta onde corre a água ou passar um pouquinho pra cima do meio fio, você vai tirar o volante um pouquinho pra esquerda, certo? E daí, se você tirar o volante um pouquinho pra esquerda, o carro já vai desviar de bater, certo? Feito isso, você tem que colocar o volante de novo na base reto, isso. E andar um pouco com o carro pra ele alinhar o corpo do carro inteiro. É o que a gente vai fazer agora, a primeira marcha. Vamos acabar de alinhar esse carro aqui, que a traseira ficou meio longe, né? Então, vamos lá. Vai andando, entra um pouquinho que você já tá tirando muito. Isso. Beleza, só pra lá. Era só isso que faltava, galera. Andar um pouquinho, ó. Carro alinha o corpo. Fica jóia. Então, ó, quando for entrar, faz aí pra mim o volante, André. Meia voltinha pra direita. Direita. Mais um pouquinho. Isso. Vai dar uma meia lua assim, pro lado do meio fio, né? O carro vai fazer aquela posicionamento. Às vezes ele começa a passar pra cima do meio fio, já tem que fazer meio volante pra fora, pra ele desviar. E aí você vai andar reto pra pôr ele do lado do meio fio, tá? Agora a gente vai sair. Então, sai da esquerda. Primeira marcha de atalha. Dá pra ter pra André. Controla a embreagem, acelera, beleza? Dá uma esticadinha 20 por hora. Segunda marcha. Ok. Já vai meio de boa, porque tem o carro aí na frente, manobrando. Tamo de segunda. Dá uma esticadinha. Dá uma aceleradinha e põe a terceira. Isso. Vamos virar direita nessa aí. Conceita a direita, vai fechar o canto direito. Isso. Mantenha a distância e segurança do carro da frente. Sempre enxergando o pneu dele. A primeira marcha. Aqui o André quase parou e tentou ir de terceira. É, de terceira. É quase que ele paga. Para total. Então, toda vez que tinha um carro na sua frente, ele arrancou. Você tem que parar de arrancar, né? E fazer a parada, tá? Dá de primeiro ok. Esquerda livre. Partiu. Curva direita fechada. Agora estamos de frente com o sol. O sol batendo bem na nossa face, então. Abaixa e quebra sol. O André é alto, galera. Não está nem pegando. Agora no meu está. Vamos virar direito. O André só tem 1,80m aqui, André? 1,88m. 1,88m. Parece um cara grande. Está quase batendo a cabeça lá no teto. Primeirinha. Então, é isso aí, pessoal. Condições adversas, sol na cara, baixa e quebra sol. Agora eu vou pedir para o André fazer uma estacionadinha. Segundinha. Pô, segundinha. Depois daquele carro lá. Então, vai de boa. Não precisa acelerar muito, que a gente vai estacionar. Agora a gente vai estacionar na descida, tá, galera? Então, aqui. Passou o carro. Seta à direita. Então, vamos lá. Colocando o meinho do carro. Lá onde corre a água. Tirou um pouquinho. Alinhou. Embreagem no chão. Caso você ver que o carro está longe, ele pode puxar mais para frente e corrigir. Mas aqui já ficou legal, né, André? Ficou legal. Ficou legal lá, pessoal. Então, qual que é o ponto de referência do André? O bracinho do limpador lá, olhando por cima, canaleta de água. Deu certo ou não, André? Certinho, né? Então, esse é um ponto de referência. Ah, quando o bracinho do limpador é muito para lá ou muito para cá, pega o meio do carro. Que é o meio do carro que também dá certo, tá, pessoal? Referência aí para vocês, tá? Saídinha na descida. Primeira marcha. Seta. Olha o retrovisor. Tem estados que tem que colocar a cabeça e olhar de lado, viu, André? É. É. Então, esse estado aí é mais tranquilo em relação a essas cobranças aí, tá? Mas, é uma cobrança válida aqui, né? Você vai tirar o ponto cego olhando de lado, tá? Vai freando. Então, galera, vocês perceberam aí que o André tem que sempre estar segurando ele, né? Sempre está pedindo para ele frear. Então, o pé dele é ligeiro no acelerador. Tem que tomar cuidado. Quem tem o pezinho ligeiro no acelerador, sim, tem que tomar muito cuidado no exame, viu, galera? Por quê? Passa dos 40 por hora brincando. Blobeou o carro, passa de 40. E passou do limite da velocidade, falta eliminatório, tá? Você está acionando de novo, de uma vez. Vamos lá, o bracinho do limpador lá na canaleta de água. Tira um pouquinho a linha, ó. Olha lá, a distância, ó. Fica certinho, ó. Beleza, galera? Aí, ó. André, valeu um pouquinho da aula do André para vocês aí. Quarta, quinta aula? Quarta aula e a quinta é a próxima. É, né? Então, estamos de duas aulas seguidas aqui. Então, essa foi quarta e quinta já na sequência. Então, a gente gravou um pouquinho aí, para tirar aí um pouquinho de dúvida dele também sobre a troca de marcha, se tem que fazer a curva em terceira ou tem que ser em segunda. Ele perguntou se pode ser em terceira. Eu falei que não, né? Porque a gente colocou aí os exemplos aí para vocês verem o que acontece, né, André? Beleza, galera? Tamo junto. Obrigado, André. Valeu. Falou. Até a próxima. E aí Obrigado.